Mano, tô orgulhoso de mim mesmo, tô orgulhoso do papai aqui, porque é o seguinte, mano, é o peito, tá ligado? Eu andei evoluindo, eu andei e me concentra, peraí, será que já tem aqui o Bichonis? Ah, já vou derrotar o Bichonis, filho, não vou derrotar o outro, não. Vem cá, vice-almirante, vamos ter uma conversinha. E, mano, por que que eu tô feliz? Olha onde tá meu haki, meu haki já tá no peito, tio. E eu liberei mais um ataque da Black Lag, que é o Barragem, mano. Então, velho, tô feliz pra caramba, porque agora a gente tem mais um ataque, coisa língua, coisa bonita da minha vida. E, velho, andei o Punch, como eu falei pra vocês, já juntei até uma grana ali, ó. Tô com... é, quanto? Tô com 187 mil, level 137. Mano, eu tô tentando, tá ligado? Tô indo, tô evoluindo, na calmaria, tranquilinho de boica. Nossa, me pegou ainda. Calma, calma. Nossa, mas eu desviei. Mas eu desviei! Ai, mas que bicho salafralho. Mano, eu tinha desviado, velho. Não gostei, não. Não gostei. E, mano, eu tô feliz, porque eu tô evoluindo bem agora, tá ligado? Com a barragem, mano, ajuda demais, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muito bom ter a barragem ao seu poder, velho. Ele tá com... mano, vou arrebentar na bicuda. Pronto. Vral nele. E, mano, a gente já tá com uma estria 98, velho. Tá bom demais isso daqui. Coisa lindra, coisa bonita. E, mano, tá muito, tipo, muito mais de boa agora que, tipo... Porque eu vim agora pro... Pra Marine aqui e, mano, tá muito mais fácil. Tipo assim, ó. Vou derrotar dois oficiais e, mano, tá muito mais tranquilo. Tipo assim. Porque eu tenho mais um ataque. Eu já tô dando um dano legalzinho. Eu tenho mais um ataque que me ajuda. E, ó. Só os dois ali já deixou ajudando o amarelo, tá ligado? Então, isso é muito bom. Isso me ajuda pra caramba. E, ó. Usa a Quake. Já volto. O problema é que a Quake, ela anda mais me atrapalhando do que ajudando. E o soco, o terremoto é algo que volta mais rápido, né? Mas a Quake tá mais atrapalhando do que ajudando. Por quê? Porque, mano. Ela joga os caras muito longe, velho. E isso, tipo assim, mano. Às vezes buga e manda os bichos pra lua. Então, ó. Tá muito mech. Tá muito mech. Além do fato da gente tá ganhando 10 mil DXP por marinheiro aqui. Então, tipo assim. O que que rola? O que que é? Qual que é? Mano, 10k é praticamente, ó. Três personagens desses já é, tipo, o level da maestria da Black Lag. Eu não tô upando a Quake. Porque, mano, eu quero upar a Black Lag logo. E a Quake, como eu falei pra vocês. Mano, ela fica jogando longe. Eu não sei se é a fruta que eu vou usar. Inclusive, hoje, eu estou até com uma proposta. Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou mudar de fruta. Então, mano. Eu vou pegar e vou girar uma fruta aleatória. E vamos ver o que vai vir. Cara, ó. Hoje a Quake tá regulada. Mas tem dia, mano, que o negócio tá tenso, velho. Tem dia que ela não funciona nem pra pega. Ó. E pronto. Maestria 100, mano. Aqui tá rápido demais, cara. E compensa muito mais eu upar Black Lag no meu ponto de vista do que upar, tipo, outra coisa, tá ligado? Então, mano. Daquele jeitone. Daquele jeitosito. Então, vem pra cá. Deixa eu jogar aqui o Feiba. Feiba. E, mano. Bom que agora, pelo menos, eu tenho uma quantidade de dinheiro maior, né, velho. E se não der certo, eu tenho uma ideia de uma coisa que eu vou fazer. Pra, pelo menos, eu ficar um pouco mais feliz, tá ligado? Não. A única fruta que eu não posso pegar é esse vinho loguinha, né, mano. Aí eu não posso ficar com aquilo lá, não, mano. Aí é contra a regra da série. Aí a gente desveste. Aí, Mac. Falta só mais dois, ó. Mano, eu já vou pra Maestria 101, tá ligado? Logo, 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 logo. Eu já tô indo pros bonecos mais, tipo, mais fortinho. E daí eu consigo pegar mais Maestria ainda. Mas, mano, por enquanto tá bem suave. Eu tô tendo uma certa facilidade em derrotar todo mundo. Até o almirante ali. Tá tudo bem mais tranquilo. Então, né, daquele jeitão, né? E só bicudão no peito. E, velho, agora que melhorou. Porque antes, a situação pra upar nessa série, mano, era tenso, velho. Era tenso. Tipo assim, não quer dizer que é impossível chegar. Mas, mano, é muito mais difícil. Eu ajudei um pouquinho a Laurinha a upar a conta dela. E, mano, tipo assim, é surreal a velocidade que a gente consegue upar. Comparado aqui, né, velho? Porque, tipo, a gente não tem logueia, mano. Não tem. Logueia faz muita falta, mano. Eu não vou gastar esses 12 pontos que eu peguei aqui. Porque eu quero ver o que eu vou conseguir. Porque se eu conseguir fruta... Vou desloop. Vou que isso daqui parece ser mais rápido. Valeu, chefia. Deixa eu ver pra onde que é o Beregotego. É longe. Daqui da Marine Fortress é longe. Eu preciso ver pra onde eu vou. Mas eu acho que é level 150 que eu saio dali. Eu acredito que é level 150. Então, tô mais preocupadinho. Mas, mano, deixa eu dar uma com o Feres aqui. 120, 130... 150. Nossa, a gente já vai pra Skypiea, mano. Caramba, velho. Skybandits. É Skypiea, mano. A gente vai lá pra Skypiea. Pia, 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 pia. Mano, piada ruim, velho. Piada ruim. Não, João. Não, não, não. Foi péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Bom, enfim. Vamos darle. E vamos lá. Vamos pra cima deles daquele jeitão. Daquele jeitinho, né? Aquele jeitinho só, né? Vamos lá, vamos lá. Mano, não tem um barco mais rápido. Vontade de comprar o Banana Boat só pra poder me locomover mais rápido. E, tipo assim, não é porque... Porque, mano, imagina. Eu fico com o maior tempo aqui no vídeo. Tipo, olha, tô rindo. E eu acho que não tem nenhuma fruta. Na verdade, tem a Dragon só. Nossa, pensou a gente pegar uma Dragon, mano? Pensou a gente pegar uma Dragon, mano? Ah, e o negócio ia ser doido demais, família. Mas eu acho que essa sorte a gente não tem, não, mano. Nunca peguei Dragon na vida. Por que que eu conseguiria, tá ligado? Tá ligado? Bom, pelo menos aqui eu já tô com uma... Com... 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 Com uma energia boa. 46 mil vral. Peguei e... Fruta da areia! É Loguia! É Loguia! Ah, mano, que sacanagem, parça. Não, mano. Não, podia vir tanta fruta, mas vinha logo a da areia, mano. Nossa, velho. Não, mano. Não, mano. Não, ó, velho. Ô, eu não tô um cara de sorte, mano. Eu não tô um cara de sorte, tanto que eu não vou nem voltar ali, vai. Esse barco vai pro lixo, mano. Vai pro lixo. Mas... Pelo menos nós iremos fazer uma coisa que, tipo assim, ajuda, tá? Não é a melhor coisa do mundo, mas... But I have one problem. Ajuda. Bom, pra quem não sabe, pra quem é iniciante, se você vir aqui, ó... Nessa... Eu acho que é nessa daqui, ó. Nessa torrezinha. Deixa eu... Deixa eu vir aqui, subir devagarinho. Desovagarinho até embaixo aqui, ó. Aqui tem uma portinha, uma escadinha que você vem aqui embaixo e você fala com esse cara. Esse cara vai dar o primeiro item que a gente pode equipar, que é uma capa. Essa capa, ó, vocês podem ver. Ela me dá 100 de vida. Mano, é pouco? É, mas, tipo, é um ataque, tá ligado? Ajuda já. Já faz alguma coisa. Já é de alguma serventia, como diria a maimãe. Mas, mano, fiquei triste agora, velho. Porque, tipo... Pô, achei que eu ia estourar no norte ali. Pá, né, mano? Pegar um... Pegar uma frutinha ali. Mas, pelo menos, eu fiz tudo isso, mano. E meu dinheiro continua ainda suave. Cara, eu tô dando 150 de dano por ataque na Black Lab. Ó, não, pera. Isso tudo aqui foi aumento da capa? Mano, a capa tá aumentando um pouco sim, velho. Ó, 19. Aqui dá pra 27. Nossa, a capa aumentou. Nem remetiu. Deixa eu ver aqui se aumentou alguma coisa. Ó, a capa deu uma aumentadinha, mano. Ela deu uma Judation aí, velho. Tipo, é que nem eu falei. Não é... Não é tanta coisa, mas, mano... Ajuda, velho. Você colocar na pontinha do lápis aí, mano. Eu vou aproveitar o quê? Eu vou colocar tudo em corpo a corpo. Por que que eu tô upando corpo a corpo? Não tô upando defesa? Não tô upando nada disso? Porque, mano... Se eu der dano, tá valendo, entendeu? O negócio é meu esquivar, esquivar. Se esquivar, não precisa de vida. Pronto. Nossa, e agora o dano tá mais intrante, ó. Nossa, 30, ó, mano. Coisa linda, mano. Coisa linda, coisa linda. Quando a gente pegar o diabo ali, ali, que o negócio vai ficar doido, hein, mano. Tome ele. Já toma aqui, já. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ó. Nossa, mano, nem acredito, velho. A capa... Eu não sabia que a capa fazia essa diferença, mano. Achei que ela, tipo, só aumentava ali os rolejinhos. Mas, mano, ela dá um tchauzinho a mais, hein. Ajuda, família. Ajuda. Nossa, tamo mais. Então, ó. Minha cara de sorridente aqui, mano. Sorriso estralante, ó. Sorriso corgate. Coisa linda, mano. Nossa, bem melhor pra gente dar aquela upadinha. Cara, se eu tivesse logia, mano, eu ia upar só estilo de luta, mano. Eu não ia upar outra coisa, não, velho. Isso exploda a vida. Eu não ia enfrentar boss, eu não ia enfrentar porcaria nenhuma. Eu só ia... Ó lá, isso que é o tenso da Quake, mano. Porque tem hora que os caras lá nas inquisiras. Pelo menos essa vez ainda não foi tão longe, porque já teve vezes que foi pior. Mas, mano, hoje em dia, se eu fosse criar uma conta pra upar da maneira mais rápida, eu só upraria estilo de luta, pegaria uma logia qualquer uma, mano, e Vralde. Preferência Light. Light não porque dá dano, e sim por causa da locomoção dela. Que, na minha opinião, é uma das mais rápidas. Vamos ver se eu consigo derrotar. Não consegui. Já toma do Bicudones. Ah, mano, tá bem mais tranquilo. Tá bem mais de buenas. Tá bem mais chuchu beleza. É, agora é bem mais... Mano, eu lembro que eu tinha gostado quando eu tava nessa parte de upar que tinha sido bem de boa. Upar aqui no... Nos oficiais. Eu acho que é oficial, né? Aí não é, tô pagando mod Johnny. Cara, hoje em dia eu não sei se eu uparia a fruta. Se bem que a fruta, eu uso ela, tipo assim, nos intervalos que eu não consigo usar o Black Lag. Então eu acabo dando um dano extra. Seria legal, pá? A fruta seria, mas, mano, eu quero intensificar o poder do Black Lag, véi. Porque é o que eu tenho mais mais 30. Tipo assim, na minha cabeça eu não vejo muito sentido em, por exemplo, upar a fruta. Sendo que, tipo assim, a minha Black Lag tá mais despertada, entendeu? Se bem que esses ataques que viriam aqui eu teria um a mais, né, mano? Então, talvez, seria de inteligência minha começar a upar um pouco a Quake. Já que a Quake, tipo assim, já que eu não tô tendo sorte. Upar a Quake. E, mano, vamos usando ela até conseguir uma outra fruta. Então, tipo, a gente upa. O problema é que eu ainda não despertei 100% da bichinha ali. Então, mano, se eu não despertar, né, aí é problema. Porque eu não acho que eu vou chegar no 150 com a Quake. No máximo eu vou chegar ali no 100, mano. No 100 que, tipo, pô, já é mais alguma coisinha. Mas agora lá longe eu acho mais difícil. Mas, né, nada é impossível. Mano, caramba, velho. Agora tá muito mais de boa de upar, família. Vocês não fazem ideia, mano. Tipo assim, ó, já veio a Admiral de novo aqui. A gente já vai derrotar o bichônus. Porque se a gente conseguir pegar a capinha dele vai ajudar pra caramba, gente, mano. Errou. Toma, mano. Cara, quando é um alvo só que a gente pode usar o combo de chutes, aí ficou muito mais de boa pra usar o Black Lag. Tipo, eu acho que ficou muito mais suave porque dá o tempo das habilidades, entendeu? E o combo de chutes é um que volta muito rápido e ele dá um dano bacana. Então, tipo assim, já dá aquela ajudada. E, mano, o bom é que também eu tô upando o Haki, né, velho? Eu nunca upei o Haki tão rápido, tipo, tão cedo, né? Porque geralmente a gente não fusa no muito estilo de luta. Já tomo, mano. Ah, esqueci de ativar a capa, mano. Olha a diferença dos ataques sem ativar a capa. Mano, assombroso, né, velho? Toma, menino. Toma, menino. Desviei. E pronto, mano, ó. Nossa, velho, dá dois levelzinhos, mano. Olha a coisa boa, coisa linda, coisa maravilhosa. Mas, família, é isso, mano. Tamo aí, né? Tivemos azar. Fazer o quê? Faz parte. Recuperamos praticamente o mesmo money que a gente tinha. Mas vocês podem ver ali, né, velho? 140 mil já de money. Level 145. Só felicidade. No próximo episódio a gente já vai ter a Skypeia e o negócio vai ser diferente, família. Mas é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. E aí, falo. Tchau. Tchau.